IMG Que bom por nós antiga, não? Sua pensamento, ouvido com isso Está bom para não gritar? Ou não está? Isso é muito bom. Não sei se você não me lembra como você. Eu tenho respeito para você. O que eu tenho que dizer é minha opinião. Eu tenho que compartilhar minha opinião. Opinione é de medo de ver o que eu tenho que dizer. Mas não tem medo de ver o que eu tenho que ver. Eu tenho que ver o que é o que eu tenho que ver. Eu tenho que ver o que eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Mas o que eu tenho que ver ainda? Você tem medo de ver o que for grande geral? Não é um produto elas que ela traje. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver como eu tenho que ver o que eu tenho. Então, assim a nós, com nossa raza de Pitbull, hoje em dia, nós tudo o papo é o Wolf de Coi. Então, nós tudo queremos firmemente com nossa raza de Pitbull. Então, assim a e-power atrás. Então, a primeira hora é coitada. A primeira hora é que nós formamos uma raza de um cacau. Hoje em dia, nós temos que virar uma raza de um cacau para nós. Antes, nós temos que virar uma raza de um cacau. Nós temos que virar uma raza de um cacau. Mas nós também temos que manipular a nossa indústria de mesma maneira com a vendida nosso produto de nós. Tudo o nosso pensamento, tudo o nosso verdadeiro, tudo o nosso querendo, tudo o nosso querendo. Então, assim a nós. Então, nós estamos só nos perguntando. Nós vamos aprender um cacau que nós achamos. E nós vamos pensar em uma raza de uma raza de um cacau. E nós vamos pensar em uma raza de uma raza de uma raza. E nós vamos dizer que nós temos que virar uma raza de uma raza de uma raza. E nós vamos para o nossoネコ. Nós vamos pedir que nós queremos, o nosso必o? porque eu não estou fazendo o espaço eu disse realmente se eu vou buscar 10 de 5 milhões de meses de 5 milhões de meses e das 5 milhões de meses então eu agora não vou ficar com um e 12 horas para permitir que eu fosse um bom mas você deve ter sido assim é o problema pessoal né o problema Não há uma bênção de uma desigualdade de uma bíblia. Não há uma bênção de uma bíblia. Não há uma bíblia para a escola. Não há uma universidade, não há uma bíblia para a professor Kiko Kiko. Eu não sei lá, não tenho, tenho a saúde de uma porrada. Mas o mundo todo, não tenho a saúde. Muito obrigado. Não há uma porrada. O mais é, o mais é a ideia da vida. É a vida. O que não é que eu tenho que fazer? O que eu realmente falo? O que eu tenho que acessar? É verdade, é a realidade Não nunca pensava como O que era mais que eu tinha? O que era? O que era uma opção? O que era uma poder? O que era uma poder? Começando lá, eles? Começando o sistema, de vida Não tem mais material com o carnal, com o coração. Não tem mais amor, amor da família, amor da mama, da tata. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada, não tem mais nada. Ou seja, a gente se enlouça muito bem. A gente se enlouca muito também, porque é muito importante. Mas é importante, muito grande. eu vou de cabina o sem porta buscada de nós como é que foi de nós o nosso ósseo que o nosso cor e tricôs nos que tem o meu e nos que o pico o março marinho do final uma série ou tem problema com o colô a menina o problema de mim colou uma mas que comigo bem cheia mas de um mundo que me amigas via preto me desabou da douche e live aqui walk a day in my shoe de contento preto tamás milho coblanco nunca antecita me cause amigar a system in the black power in the claim e coi nos tuta gelé nos tuta human most of one ronde mundo de bastante chinês of in pakistan of the syrnaam of kiketa e deus me te respeitei mané urumang humano anto e coi tamimida feru Fácil! Fácil! Fácil!